Juro partilhar o saber dos meus irmãos e sanitarios, porque acredito que todos unidos podemos gerar a vida de vários tipos de pobreza que assomam o país. Juro partilhar o saber dos meus irmãos e sanitarios, que os meus irmãos e sanitarios são os irmãos e sanitarios. Osomo maliha kaipa siliona vilelia, miloko ni hoteno kumelelo kofiaria. Mwana mantiana iwe, opanyi futura iwe, mwana mantiana iwe, nintapela iwe. Manole viusama hoa maliha, opanyidi poloma, ninaantapelola. Manole viusama hoa maliha, opanyidi poloma, ninaantapelola. Agradeço teu marido, pelo esforzo kitideu, otuna wana pwia oje vose javesseu. Washukura mama ho, washukura papa ho, washukura shipatani na mutoteni. Manole viusama hoa maliha, opanyidi poloma, ninaantapelola. Na Fizalito Naldo, Amiga Cecília Manasa Mardina Tuvi, e o Ayuba Amwene Mandole viyo sama hoa umaliha, opwenye di doloma, inaantapelola Mandole viyo sama hoa umaliha, opwenye di doloma, inaantapelola Mandole viyo sama hoa umaliha, opwenye di doloma, inaantapelola Eu não levi, eu sou maho, maliha Kofi nidipolama, inachapelola